Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é sua chance. Finalmente a gente lançou o Viver de YouTube, que é o único treinamento no mercado que vai te acompanhar do absoluto zero até a criação do seu canal de sucesso. Este filme contém cenas de violência gráfica e representações brutais de horror. Os espectadores que são fracos de coração, propensos à tontura ou têm estômago fraco são aconselhados a ter extrema cautela. Já houve vários casos de desmaios e vômitos nos cinemas. Para aqueles que optarem por continuar, você foi avisado. Fecha aspas. Essa é a mensagem que aparece na abertura do filme Terrifier 2. Não é caô, não é propaganda, você pode achar isso, né? O filme estreou agora, dia 6 de outubro nos Estados Unidos e teve mesmo gente passando mal. Teve ambulância e tudo na porta dos cinemas. Teve gente vomitando, foi desse nível. Só pra vocês terem noção, eu não assisti esse filme ainda, mas eu assisti um minuto desse filme. Um minuto desse filme, tá lá no Twitter, né? Pra você ver. É radical. Mas tipo, é radical demais. Um minuto só de tortura, de cortar a mulher lá e só sendo sangue, sangue, sangue. E a mulher é viva, isso é o que é mais torturoso ainda. Pô, como é que pode a coisa dela? Mas enfim, é radical demais, não é pra qualquer um não. De onde que veio esse filme? Ele veio do nada? Como é que já tá na parte 2, né? Bom, Terrifier começou como um curta-metragem em 2011. Se a gente fosse traduzir, seria algo como Aterrorizante, o nome do filme. Se você procurar, você ainda encontra na internet, é 0800, ok? Terrifier era um curta de 20 minutos que deixou muita gente com o cabelo em pé. Nesse curta, o que aconteceu? Uma jovem testemunha um assassinato brutal na noite de Halloween e começa a ser perseguida pelo assassino. Até aí nada demais, concorda? Errado. O assassino é um palhaço cabuloso que atende pelo nome de Art, né? Art. Só que esse Art, ele meio que ite a coisa. Ele não é humano, é uma força demoníaca assustadora. É uma entidade. Tem muita gente que chega a dizer até que a arte mete mais medo que o It, o Pennywise lá. É um palhaço cabuloso que o It, o Pennywise lá, é um palhaço cabuloso que 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 é um palhaço cabuloso.